Olá, tudo bem? Meu nome é Welton Tunes, eu sou professor de Direito Constitucional aqui do Gran Cursos Online e estou aqui hoje para trazer uma ótima notícia que é o edital do ISS Goiânia, concurso muito esperado para a Secretaria Municipal de Finanças e nós vamos aqui trazer o Traduzindo o Edital. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos comentar pontualmente os principais aspectos do edital. É fundamental desde o início destacar que você deve ler todo o edital. Não é jargão de concursando, mas é fundamental destacar que a sua aprovação começa com a leitura correta do edital. Vamos lá? Vamos olhar? Joga aqui comigo então. Estamos no nosso Traduzindo o Edital. O Edital número 1 de 2015, ISS Goiânia. Vamos lá? Olha só, de plano, né? Nós já vamos destacar aqui a especial remuneração inicial do cargo, ó. Isso é no padrão inicial, essa remuneração de R$ 10.500,00. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui. Primeiro, olha só, são oferecidas 30 vagas imediatas. Isso é uma quantidade muito expressiva, quantidade muito boa de vagas, hein? Sendo 28 para ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência. Beleza, então ó, 30 vagas imediatas, sendo 22 para ampla concorrência e duas para ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência. Vamos lá. Os candidatos serão submetidos ao regime jurídico estatutário. Eu gosto muito de destacar isso, porque em momentos de instabilidade como a que o Brasil vive atualmente, ser submetido a regime jurídico estatutário é fundamental. Sabe por quê? Porque desse regime aqui você vai ter o quê? Estabilidade. E é o que a maioria das pessoas hoje, quando buscam o serviço público, procuram. Procuram o quê? Estabilidade. Então você vai ser submetido a regime jurídico estatutário, né? Nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar aqui, número 11 de 92, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia e poderá ter estabilidade. Então isso por si só já é uma grande motivação para nós fazermos o concurso. Qual é o cargo? Auditor de Tributos do Município. Esse é o cargo, né? E vai ser lotado onde? Na Secretaria Municipal de Finanças. Então vai trabalhar aqui, ó, lotado na Secretaria Municipal de Finanças lá em Goiânia. Detalhe, as provas do concurso, o pessoal pergunta, vai ser realizada em todas as cidades lá do estado de Goiás? Onde é que é? Não. As provas serão realizadas unicamente em Goiânia. As provas serão realizadas em Goiânia. Então já se prepara para poder se deslocar, caso você esteja fora de Goiânia, né? Para se deslocar para Goiânia no dia da prova. Vamos lá. E o cargo? A gente já aqui deu uma pincelada, mas o cargo é esse espetacular aí, ó. Auditor de Tributos do Município de Goiânia, que é o conhecido ISS Goiânia, né? Vamos lá. Qual é a exigência para que, né, daqueles, o que se exige em nível de graduação para aqueles que pretendam concorrer? Olha só. Graduação superior tem que ser reconhecida pelo MEC, né, com duração mínima de quatro anos e tem que ser em algumas áreas dessas que ele indica aqui, ó. Administração, administração pública, administração de empresas, analista de sistemas, ciências contábeis, direito, economia, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia da computação. Nos termos do artigo 24 da lei tal. Então, primeiro, tem que ter graduação superior reconhecida pelo MEC, tem que ter duração mínima, né, de quatro anos essa graduação e precisa ser em uma dessas áreas de conhecimento. Quais são as atribuições gerais? É claro que isso aqui é só um básico, né? Constituir quaisquer espécies de crédito tributário mediante lançamento, compreendendo todos os levantamentos e dados necessários para sua efetivação na lei e realizar todas as diligências, exames e averiguações necessárias à instrução de ação fiscal, aí ele diz assim, ó, entre outras. Então, mexer com o sistema tributário lá do município, beleza? Então, fica atento com isso. Vamos lá. A remuneração inicial, olha que espetáculo. Isso é o primeiro padrão, hein? Esse é o padrão A. R$ 10.558,84, composta por vencimento inicial de R$ 3.028 e um adicional de produtividade fiscal que poderá atingir o valor de até R$ 7.530. Então, esse, como eu disse, essa é a remuneração inicial. Detalhe, qual é a jornada de trabalho? É de até 40 horas semanais, devendo a escala, perceba que eles fazem uma escala, né? Devendo a escala, abranger dias de sábado, domingo ou feriado, em horários diurnos ou noturnos, conforme a necessidade da administração. Porque aí tem os locais de fiscalização tributária, né? Que trabalham de dia à noite, final de semana, para poder fazer ali toda a gestão da questão tributária. Alguns benefícios aqui, ó. Adicional de titulação e aperfeiçoamento, né? Em razão de aprimoramento e de sua qualificação. Então, aqui, o cara que faz uma pós-graduação, faz o mestrado, faz cursos de aperfeiçoamento, ele vai ter um adicional conforme estabelecido na Lei Municipal 8904 de 2010. O que mais? Indenização de transporte, né? No valor máximo que ele traz aqui, de 75 UPVs, pelo uso de meio próprio de locomoção no desenvolvimento de atividade, conforme o decreto tal. Então, tá aí alguns benefícios. Vamos lá. Aqui, aqueles requisitos básicos, né? Para ingresso em cargo público, que é nacionalidade brasileira ou, no caso da portuguesa, tem que estar amparado, né? Pelo Estatuto da Igualdade, que é aquela ideia de equiparação. A idade mínima, 18 anos, e essa idade tem que ser na data da posse. Então, caso você tenha 17 anos, pretende fazer o concurso, tem o requisito lá da graduação, manda vir. Está em dia com as obrigações eleitorais e também no gozo de direitos civis e políticos. Gozar de boa saúde física e mental, né? Aí sempre há uma avaliação, um exame para verificar isso antes da posse e não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos. Entre outros, e aí você vai consultar o edital, beleza? Vamos lá. O que mais? As inscrições do concurso serão realizadas, ó, exclusivamente pela internet. E aí vai entrar lá no site do Centro de Seleção da UFG. Entra lá no site e faz a inscrição, que vai ser no horário de 10 horas do dia 30 do 11 até 23 horas e 59 do dia 4 do 1 de 2016, observando sempre o horário de Brasília. Qual é o valor do investimento? R$ 190,00. R$ 190,00 é o valor do investimento. Beleza. O pagamento da inscrição até o dia 4 de janeiro. Se liga nisso, hein? O ideal é que você, já no dia que abrir a inscrição, faça a inscrição e já faz o pagamento para não ter qualquer incidente desagradável quanto a isso. Mas, de qualquer modo, você tem até 5 de janeiro para fazer o pagamento da inscrição. E as fases do concurso? Vamos ver. Os candidatos serão submetidos a uma etapa única de classificação, que será realizada por meio de provas objetivas de conhecimento básico e específico e os aprovados serão submetidos ainda a um programa de formação inicial. Qual é a data da prova? 31 de janeiro de 2016. Então, a gente tem aí um tempo razoável para poder fazer o estudo. 31 de janeiro. Veja, hoje nós estamos aqui em primeira mão, trazendo isso, ó, 28 do 10 de 2015. Né? Então, você tem aí 28 do 9, 28, perdão, do 11, 28 do 12, 28 do 1. Então, no mínimo aí, ó, 3 meses completos para poder estudar. É um prazo razoável para poder fazer essa preparação. Então, a prova dia 31 do 1 de 2016. Legal, já vai entrar o ano aí abençoado. Locais de prova. Os locais de prova você vai consultar onde? No próprio site, né, do centro de seleção da UFG, na data provável de 27 do 1 de 2016. E aí ele diz que é responsabilidade do candidato, né, verificar isso corretamente e tal. E ele diz, ó, não será enviado para endereço do candidato corresponder-se individualizado. Então, não fique esperando receber lá do correio onde é que você vai fazer prova que não vai dar não. É tudo pela internet. Beleza? E os gabaritos? Os gabaritos e as questões da prova estarão disponíveis no endereço também do centro de seleções da UFG no mesmo dia, ou seja, no dia 31 de janeiro de 2016. Isso é ótimo, né, para que a gente possa elaborar eventuais recursos caso seja necessário. Vamos lá, vamos analisar aqui como é que vai ser. Olha só, a gente tem aqui, ó, início da prova vai ser às 8 horas da manhã e 3 horas de duração de prova. O que é que nós temos? Língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, noções da informática, geografia, história, conhecimento geral de Goiânia e do estado de Goiás, economia, finanças públicas e administração pública. Olha o número de questões, são 40 questões, né, 7 de português, 10 de matemática e raciocínio lógico, 5 de informática, 3 desses conhecimentos gerais e essa parte de economia, finanças e administração pública, 15 questões. A nota mínima, 40 pontos e a nota máxima, perdão, a nota mínima, 20 pontos, né, e a nota máxima, 40 pontos, beleza? O que mais? Grupo 2, agora à tarde, você vai voltar às 14 horas e vai ter 4 horas de duração. Então pela manhã, você vai fazer aquele grupo ali, que seria de conhecimentos básicos e agora de conhecimentos específicos. O que que nós temos? Olha as matérias, auditoria, contabilidade geral e das instituições financeiras, direito administrativo, civil, constitucional, empresarial, penal, tributário e, é claro, a legislação tributária municipal, que sem dúvida, tá aqui, ó, é uma das que recebeu, ó, olha só, né, contabilidade geral e de 70 questões, né, Nós temos 30 questões só de duas matérias, contabilidade geral e legislação tributária do município, que demonstra que você precisa aqui ficar bastante atento com isso. Qual é a pontuação mínima? 42 pontos. E a pontuação máxima? 70 pontos. Cada questão vale um ponto, no máximo 70, no mínimo 42 pontos. Então, se liga nisso, se liga nessas duas matérias, ó, porque ele tá mostrando que aqui nós vamos tirar grande parte das nossas questões. Beleza? Vamos lá. As notas das provas dos grupos 1 e 2 serão obtidas, né, pelo número de acerto de cada grupo, sendo eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 20 pontos no grupo 1 e nota inferior a 42 no grupo 2. Ou ainda, nota 0 em qualquer uma das disciplinas da prova do grupo 2. Detalhe, deixa eu voltar aqui. Temos aqui as nossas disciplinas do grupo 2. Ele vem e diz assim, ó, será eliminado quem obtiver nota 0 em qualquer uma. Vale dizer, então, não pode zerar nenhuma matéria dessa aqui. Ah, eu não gosto de direito constitucional. Faça isso não, espetáculo essa matéria. Ah, eu não gosto de direito tributário, então eu vou deixar 10 questões em branco. Não pode. Se você zerar qualquer uma delas, tá eliminado o concurso. Tá eliminado. Tem número mínimo por matéria? Não, não tem número mínimo por matéria. Desde que no grupo você acerte no mínimo 42 questões. Beleza? Continua comigo. Os recursos, né, dos gabaritos, e aí a gente sempre apoia nesse sentido, ó, o candidato poderá interpor recurso contra os resultados previstos no subitem tal, somente recurso, somente via online, conforme orientações contidas lá no endereço eletrônico, a partir do dia 1º já, né, aqui na verdade saiu 1º do 1, mas é 1º do 2, né, 1º do 2, porque a prova é 31 do 1. Beleza? Então, a partir do dia 1º do 2 até 2 do 2 de 2016, você vai ter aí dois dias para poder entrar com recurso. E aí é muito importante ficar atento com essas exigências mínimas, para que o recurso não seja indeferido de plano. Ó, para apresentação do recurso, o candidato deverá fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistência, concisão, e instruir o recurso devidamente com material bibliográfico apropriado ao embasamento, quando for o caso, e também com a indicação precisa daquilo que se quer, né, em que se julga prejudicado. Não pode se identificar no corpo do recurso, não pode. Isso é isso que é a eliminação de plano do recurso, não pode fazer isso. Beleza? Vamos lá para a gente fechar. O prazo de validade do concurso, ó que espetáculo, até dois anos, né, contados a partir da homologação, e pode ser prorrogado, conforme diz a Constituição, por uma vez, por igual período. A seleção tem homologação prevista para 31 de maio de 2016, sendo os aprovados chamados imediatamente. Olha que coisa espetacular que ele já colocou aqui, ó. Porque há uma carência expressiva de servidores. Então ele disse, ó, quem for aprovado, 31 de maio é a data que se espera homologar e já chamar a galera logo. Então, ó, o esquema é estudar. Arrocha nos estudos. Aqui, para nós fecharmos, eu deixo três canais pelos quais você pode obter informações, materiais, cursos, no nosso blog, em que nós diariamente alimentamos ali com muitas informações, dicas, artigos de motivação, comentários de questões, recursos de prova, no site do GRAM Cursos Online, onde você encontra os cursos, tanto completos, quanto cursos por matéria. E aí, com certeza, você vai encontrar os cursos com os melhores professores do Brasil, inclusive esse para o ISS Goiânia. Você pode entrar no site, tem lá o curso completo. E ainda temos a nossa livraria, por meio da qual você pode adquirir material. Então, olha só, essa é uma ótima notícia para nós finalizarmos aí o nosso ano. É ou não é? Então, um cargo espetacular, remuneração inicial superior a R$ 10 mil, com vários benefícios, com estabilidade. A prova, nós temos aí um prazo razoável, né? Para poder fazer a preparação. Então, agora, só depende de você. Então, é arregaçar as mangas e correr atrás do seu sonho e começar 2016 já com a vitória da aprovação na sua mão, tá certo? Todos nós da equipe do GRAM Cursos Online estamos aqui à sua disposição. Qualquer dúvida, mande para a gente. Estude conosco. Você, com certeza, como eu disse, vai encontrar os melhores cursos, com os melhores professores, cursos atualizados, que, com certeza, vão contribuir para a sua aprovação. Um grande abraço. Fica com Deus. Sucesso! Fica com Deus.